salve clã cês tão bom né então hoje eu vim aqui no vídeo um pouco diferente hoje eu tô aqui na pokém master x o novo watch aí que saiu e tipo mano eu tô curtindo pra caramba o jogo é aqui tem olá tipo mano eu tô curtindo pra caramba quando vocês viram que eu tô com mil tisão bolado aqui mano e tipo tem cargo e tem os negócios tudo que eu vou mostrar que um pouco pra vocês aqui é primeiro vou mostrar que o emerald shopping é então aqui são itens que você consegue através de donate aqui tem a vip sexo pokémon a um ponto que eu queria falar é do chine charme mano e que tipo você consegue comprar no chá é no shopping e tipo tem aqui se quiser comprar de três dias é sete dias tem que ser dias aí vai de tipo o cara falou que depois vai implementar de um jeito diferente de pegar mas é tipo se você gosta de fazer pouco projeto você vem aqui compra uns três dias a medida que você for querer usar tá ligado e outra coisa que eu quero mostrar do chine charme é porque tipo toda vez que aparece um pokémon ele fala tá ligado igual aqui no chat é irá nascer um em cinco segundos um chine então tipo isso ajuda demais quando você tá fazendo um arranque usando o chine charme aqui também tem a bike a memória do dito a memória outros do outro slot pokémon card tem o outro pokémon card esse é o snorlax esse é o aeroldakus esse é o dragonite tem um mil card e um miltio card por enquanto eles vão estar no shopping mas depois o dm falou que vai adicionar os dois em frente é mais elaborados para pegar então tem que aproveitar a galera e tipo mano eu queria falar também que tá tendo um evento aí é de achar uns presentes no mapa já já eu vou falar com vocês como é que funciona aqui tem a chine stone e evolui um pokémon chine por exemplo você pega um chine cubone e quer evoluir para um chine maroá que você usa chine stone tem a buste stone também que serve para dar busto no pokémon porra cigarra desgraçada tem aqui a box é que box ea réu de box onde você tira é o discurso pokémon aqui tem a partir que a hora e na hora que o pokémon tiver mais 50 e dá para você usar e particular o do elixir radar o é o boss radar ou aqui o réu de rec vó não sei muito bem como funciona como funciona e o ex-p boost clã pra da xp boost no clã então tipo eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês da hunt como é que funciona utilizando no chine chave é comer usar meu charizard blindado aqui mano e tipo eu curti pra caramba porque aqui não é tão difícil para pegar a chine tá ligado é um servidor mediano ao meu chui atá é um servidor mediano então tipo se você tem soluções pegar o time mano aqui dá para pegar muito de bola eu vou dar uma cortada aqui e na hora que volta no resto eu volto bom galera voltando aqui cheguei no resto já apareceu o chine aí mano eu vou não é não é desse tipo vou usar a primeira bola e cata né e tipo mano é o que eu queria falar em relação ao chine chave é porque aqui no chat aparece a hora que vai nascer o chá ou chine e por exemplo aqui ó é irá nascer um em cinco segundos um chine marchando é quando tem alguém na sua chine marchando daqui ajuda para caramba para pensar o cara não te dá ks entendeu então é olha tá porra e o chine charme que funciona mano olha isso aqui veio três chines mano vamos ver se cata né mano que eu tô no azar da porra para você ver você é louco e tipo ajuda para caramba em relação a não levar ks outro ponto também é que aqui tem um sistema de data também e dá para o tapete da possa pegar mega e é foda mano é muito legal na moral mesmo eu tô muito muito entusiasmado aqui tipo eu não vou parar com a pg mas eu pretendo fazer uma série aqui também tá ligado e deixa o feedback de vocês e lembrando que eu vou sortear três vips aí mano vocês comendo aqui comentem em baixo o hashtag eu quero vip e eu vou tá sorteando aí beleza é eu não sei se eu faço talvez eu vou soltar na live na tweet então se você não for inscrito lá se inscreva que eu vou tá vou tá avisando aí quando vai ser o sorteio creio que domingo ou sábado mano eu avisei direitinho para você e vem logo no servidor por aproveite que tá tendo a vento as outros vídeos são exclusivos o adn me falou então tipo creio eu que não vou voltar mais e já já por enquanto não acho que não tem como eu peguei as outras fit porque são é um evento que aparece de presente no mapa e você tem que coletar os dois presentes aí depois trocar por recompensas só que é bem de boa achar no mapa velho e o meu tio card é foda né mano olha que delicinha e tipo quando você pega um presente aparece essas duas dois dois presentes diferentes na vez ou um yellow presente ou um presente e o yellow bem stone aí ou o blue vem em pokébola tanto especial como as pokébola normal galera outro ponto que eu queria ressaltar é que aqui também tem o o sistema de marketing já já eu mostro para vocês aí como é que funciona lá além da bh também tipo da coordenada do npc é bem mais fácil de fazer bh e provavelmente é vocês vão conseguir catar seus chines aqui na moral como não é um servidor tão difícil a captura de chines é bem razoável tá ligado galera eu vim aqui no eu vou receber para mostrar para vocês onde fala que o npc vocês vão falar que esse pelo npc a manhã tinha que ser né velho filipe neto mano ah não aí ele vai falar olá rio você deseja você deseja saber mais sobre o evento evento é bem aí aqui são o necessário aqui que você precisa para completar aqui e tipo aqui você precisa de 15 você pega a primeira recompensa 25 a segunda recompensa 50 a terceira recompensa 65 a quarta recompensa sem até 210 mano e tipo é essa outfit é muito foda velho e ela vai ser exclusiva somente durante o evento e tipo creio eu que não vai voltar mais tá ligado então eu recomendo que vocês entrem aí mano é aí o meu charizard na premiere mano eu caguei quando você pega esse charizard velho tava eu e um amigo meu a gente usando meu carinho tava roxando lá acabei com a capturando ele aí aqui o sistema de do market é funciona aqui tem um pokémon aqui o cara vendendo o cash ninja que chine cubone o cara tá pedindo uma aperta um shiny crab um shiny horse e já já vou vender esse charizard eu vou meter a faca mano eu sou daquilo uma pistone aqui tem o sistema da bh onde você pegou o contrato aí só membros da brotherhood pode pegar os contratos aí se você tem que começar a quest aí tem o sistema também de house olha aqui decoração foda mano na moral eu tenho que dela tem que arrumar house pra me deparar mano na moral voltando aqui pra falar pra vocês que algumas versões do windows 7 não são compartilhadas com o launcher mas aí é só você baixar a versão compartilhada e dá pra entrar de boa e tipo não se esqueça de comentar aí debaixo é a hashtag aí eu quero ouvir e eu vou tá sorteando tem três eu tô com aqui 30 30 emeralds pra sorte aí três vídeos pra vocês e não perca um evento cara porque isso é um momento único aqui na porquê master x e a outfit é muito fofa é muito fofa velho eu vou pegar com certeza então foi isso galera é lembrando que eu vou fazer a live live do jogo novo na twitch e não se esqueça de se inscrever aí deixar o like é comenta seu link aqui de baixo para mim tá te adicionando aqui na vip list pra gente tá jogando junto beleza então foi isso galera até o próximo vídeo valeu